Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, vim mostrar hoje pra vocês essa raridade aqui que nós construímos no The Sims. Olha só, exatamente um produto que é em falta no mercado, olha só, uma casa-terra com o projeto do Duda Porto, três quartos, sendo uma suíte, valorizamos muito o paisagismo, momentos de integração com a família na parte de trás e uma casa mais conceitual, com bastante espaço. Olha só, olha que bacana, nós temos duas entradas aqui, essa é a entrada principal e a outra porta, vocês vão ver que é a entrada independente pro quarto ou suíte. Olha só, cozinhão integrado com a sala, o piso em madeira rústica, a outra porta é aqui, que vai direto pro escritório, que pode ser uma suíte, mas nós não fizemos com esse conceito. Fizemos no conceito exatamente de pandemia, home office independente da área social. Era pra ter uma porta aqui. Olha lá. Então, ah, lembrando que essas casas que são conceito aberto, elas são amor e ódio. Tem muito cliente que ama, cara, e tem muito cliente que odeia por questões de privacidade. É bacana frisar isso também. Colocamos bastante armário embaixo com bastante profundidade pra não ficar, não precisar daqueles armários na parte de cima. Olha lá. Olha as paredes, cinza e escura, que é exatamente algo que não tem nas casas que mostramos. Aqui, ó, mostramos o quarto. Agora eu vou mostrar a suíte. Olha a suíte, bem conceitual, com as paredes em areia, o piso cinza, totalmente avesso ao que nós mostramos. Um quarto mais para o feminino. Olha essa banheira aqui que nós botamos no acabamento em madeira, pra ornar com o piso da madeira da sala. Olha esse pé de nele da casa, ele é bem grandão, né? Pra dar bastante espaço de liberdade. E fizemos os cômodos bem grandes. Todos os cômodos da casa são bem enormes. E tentamos, assim, muito usar porque nós quase não vimos no canal. Nesse caso, paredes escuras. Essas paredes, esses blocos e cimentício também quase não se é visto. Ó, nós vamos agora pra terceiro, quarto, segunda suíte da casa. Esse já ficou mais que o tradicional. Aí nós botamos, mudamos algumas coisas. As paredes escuras, o rodapé branco e o piso voltou a ser madeira com esse jardim de inverno no banheiro. Olha lá, essa banheira mais moderna e a parede em cimento queimado por areia. Uma areia queimada. Vamos botar assim, uma areia queimada. Olha lá. Fizemos algo bem conceitual. Eu acho que falta isso no mercado. Os pés de litro bem altos, os cômodos bem grandores. Porém, em casa terra. Casa terra é muito raridade se ter pra mostrar. Então, essa aqui você pode comprar. Nem que seja a ideia do decíbeis quadro. Nós exploramos bem essa parte, essa integração com poucos móveis. Olha como ficou muita circulação antes de entrar para o banheiro social. Esse banheiro social ficou bem perto da porta de serviço. Um banheiro social grandão, clean, mais pro padrão das casas que mostramos. E aqui sim, olha lá. Ó, área de serviço. Num conceito bem elitizado, bem bacanão. E esse banheiro de serviço, ele apoia, banheiro social, apoia, por exemplo, uma visita da casa. Beleza? Então, ficamos com três quartos, sendo duas suítes e um banheirão social. E agora vem o up da casa. Ó. O up da casa é um, dois, três. A parte do lazer que muitos dos meus clientes reclamam que procuram uma casa com essa sensação, assim, de total liberdade. O termo dessa casa vai além dessa grade aqui, além dessa cerca viva aqui, vai além. Vai até o outro lado. Aqui ficou só o cercado para deixar mais aconchegante, não ficar um espaço totalmente aberto. Mas os clientes reclamam disso, tá vendo? Olha quanto verde. Olha quanto verde. Olha quanto estrutura da casa. Então, acaba a apresentação da casa. E a partir de agora vocês ficam ali com a parte de montagem da casa. Mais ou menos como é que é feito. Lembrando que dessa casa você pode... Um exemplo dessa. Pode fazer a parte de cima. Pode fazer quatro quartos embaixo, de repente menor. A casa pode ser numa área construída maior. Enfim, eu adorei a concepção dessa casa. Porque é basicamente o que meus clientes pedem e eu não tenho para mostrar. Espero que vocês tenham gostado do modelo de vídeo. Bota no comentário aí o que vocês... Qual o tipo de casa que seria legal ser comentado, que eu vou comentar para vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.